A terceira técnica trampolim é a técnica de agilidade, tá bom? Então, se você faz... Ah, eu sei fazer o solo, mas eu não consigo atingir aquela velocidade legal. Quem nunca viu ali, sei lá, brasileirinho? Que é uma velocidade um pouco maior. Então, como é que eu faço esses solos que têm a velocidade um pouquinho maior? A técnica trampolim de agilidade vai ajudar você a ter mais velocidade, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Você vai conhecer melhor cada uma dessas casas que tem aqui no violão, ou seja, a escala do seu violão, as notas mesmo que você toca aí na hora que você tá fazendo um solo, principalmente nessa região aqui mais aguda. Então, você vai ter mais facilidade em movimentar a sua mão e com mais agilidade também. Você vai fazer assim, ó. Dedo 1, 2, 3 e 4, sempre nessa sequência e avançando a cada casa. Na casa 1, 2, 3 e 4. Então, dedo 1 na casa 1. Dedo 2 na casa 2. Dedo 3 na casa 3. Dedo 4 na casa 4. Depois disso, o que eu faço? Eu vou continuar essa sequência. Na casa 5, eu volto ter o dedo 1. Na casa 6, dedo 2. Na casa 7, dedo 3. Na casa 8, dedo 4. Terminei aqui, eu continuo mais uma sequência. Dedo 1 novamente. Dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Finalizando aqui nessa marquinha que tem na décima segunda casa. Desse jeito, eu andei praticamente toda a escala do meu violão. E eu vou fazer isso indo e voltando. Sempre nessa sequência. 1, 2, 3, 4. Passa. 1, 2, 3, 4. Acabei no dedo 4. Na casa da frente, eu começo com o dedo 1. 1, 2, 3 e 4. Cheguei no final, eu faço o processo inverto. É só voltar os dedos. 4, 3, 2, 1. Terminei com o dedo 1. A casa anterior, dedo 4. 4, 3, 2, 1. Terminei com o dedo 1. Volto. 4, 3, 2, 1. Tudo isso, claro, aumentando a velocidade gradualmente sem parar. Fica assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Cheguei aqui, passo para a corda de cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. E assim por diante, em todas as cordas do violão. Isso vai te dar mais agilidade. Ou seja, eu vou conhecer melhor a escala do meu violão, o braço do violão, as notinhas que eu toco no violão, e ter mais agilidade. Tá bom? E assim você vai fazer em todas as cordas do violão. Subindo e descendo. Essa é a técnica trampolim de agilidade. Você pode começar fazendo devagar, claro. O importante é o som estar bem legal. E aí, conforme você for decorando essa sequência, aí você vai aumentando a velocidade gradativamente, até você chegar na velocidade que você consegue tocar, sem perder essa qualidade de som, e passar de uma corda, de uma casa para outra, com a mesma velocidade. Aí você vai aumentando, 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 e vai ganhando cada vez mais agilidade e mais velocidade aí na hora de tocar e de fazer os seus solos. Antes que você possa fazer isso,